Música A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta terça os projetos autorizativos ao governo apresentados pelos parlamentares. A discussão demandou a maior parte da reunião extraordinária desta terça-feira, em que também foram analisados 68 projetos de lei. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, destacou a importância do debate para o andamento das reuniões e celeridade dos processos legislativos. O parlamentar cita ainda a participação no Fórum Permanente das CCJs, que reúne os líderes da pasta de todas as assembleias. O que acontece é que muitos deputados apresentam ideias, sugestões ao Poder Executivo de algo que não lhe é conferido pela Constituição Estadual como atribuição originária do deputado estadual. Algo que, à luz do 112 da Constituição Estadual, é pertinente ao chefe do Poder Executivo. Então, a gente, preservando o protagonismo do deputado, a CCJ vinha, ao longo dos anos, incentivando os projetos autorizativos. Na verdade, é chover no molhado, é dizer que o governo pode fazer algo que já é de sua competência. Isso tem demandado e enchido a pauta de plenário, muitas vezes fazendo com que projetos relevantes deixem de ser apreciados ou sejam apreciados mais devagar. Então, é fundamental essa discussão porque é uma tendência nacional. Recentemente, eu participei do Colégio de Presidentes da CCJ no Brasil e o Parlamento Estadual de todos os estados da federação e também da Câmara Federal estão tendo uma tendência de diminuir a quantidade de projetos autorizativos. E a gente aqui, depois de uma profunda discussão jurídica, de muita qualidade, nós chegamos à conclusão que a CCJ passará a dar pareceres de inconstitucionalidade nos projetos autorizativos que tenham um vício de competência originária à luz do 112 da Constituição Estadual. Um dos projetos em destaque é de autoria da deputada Elika Takimoto, que institui o Programa de Combate a Insetos Vetores de Contágio à Arbovirose, visando apoiar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e reconhecer pessoas e empresas que contribuem para a prevenção ao mosquito. Resolver a questão, por incrível que pareça, não é tão complicado, porque a gente precisa cuidar, a gente já sabe o que tem que fazer. O negócio é a gente comunicar à população e a população entender o que precisa ser feito. Não deixar a água parada, no caso a vacina que temos hoje também, as pessoas se vacinarem. Então a gente está querendo dar luz, colocando um selo nas empresas que estão promovendo esse combate à arbovirose, para a gente combater exatamente isso, o foco do mosquito. Então a empresa, privada ou não, que estiver combatendo, fazendo tudo certinho, a gente coloca um selo nessa empresa. Então a gente, com isso, a gente ajuda a promover, mais empresas queiram ganhar o selo também, para a gente promover e dar luz a esse combate ao mosquito, como eu falei. Eu sei que é uma situação complexa na sociedade, mas por incrível que pareça, não é de difícil resolução. Então a gente quer ajudar exatamente a propagar esse combate. Legenda Adriana Zanotto